Se tocar essa música eu choro Aô, paixão, sou! Gosto quando sua mão Vem partilhando o meu corpo Atrevida a minha sanha E a minha tis, minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpula dilata Num segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Se tem alguém gostando Pode bater palma Que é disso que a gente vive É estranho gostoso sou Gosto quando sua mão Vem partilhando o meu corpo Atrevida a minha sanha Atrevida a minha sanha Minha sanha Minha ranha Me deixando quase louco Gosto quando seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha púpula dilata No segundo ela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Eu guardei para adoçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Só sei que você dá Tudo o que tem Que coisa linda Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é o bem Que apaga qualquer mal Qualquer mal